Tá, hoje eu tenho algumas coisas pra fazer. No caso, eu preciso de conversar com o Toji, pois eu quero todas as armas amaldiçoadas dele. E pra isso eu vou ter que derrotar alguns personagens, né, pra depois chegar no meu objetivo final. Playful Cloud, Split Soul Katana, Restrição Celestial. Bom, agora que eu peguei todas as missões, eu só preciso de concluí-las. Uma delas eu tenho que derrotar o todo, a outra eu tenho que derrotar o próprio Toji, e a outra eu tenho que derrotar a Maki Zenin. Cara, pra um homem que dá hit kill em qualquer coisa, isso não vai ser difícil pra mim, tá? Sem contar que eu também tenho um outro treinamento que eu tenho que derrotar o Toji. Resumidamente falando, eu vou completar muita missão ao mesmo tempo. Temos muitas coisas no caso, né? Mas eu já completei todas as missões, derrotei tudo, é, derrotei quase tudo que tinha pra derrotar, né? Se eu achar um Toji e um Panda por aí, eu derroto ainda na volta do caminho. Só que pra isso eu tenho que achar um Toji e um Panda. É, o Toji, Toji, tanto faz, pra quem não sabe, é aquele maninho que, bom, tem a fala amaldiçoada e o Panda é o Panda. Bom treino com a... Nossa, mano, eu voo muito rápido. Esse aqui é o Chozo mais forte que você pode ver no mundo, véi. Mesmo que o Chozo já não esteja mais entre nós, né? Tô representando ele bem, eu diria. Ou será que tá entre nós? Não sei. Bom, tô representando bem ele, eu diria, véi. Só tenho que completar agora algumas missões aqui e ganhar mais um ponto ali. Opa, mais de nível. Valeu pela espada. Valeu. É, vai ser inútil, mas obrigado mesmo assim. Pelo menos eu peguei uma espada. Que vai ser inútil, porque agora eu vou pegar todas as espadas que eu queria pra poder derrotar Satoru Goji e conseguir masterizar a expansão de domínio. Assim, eu acho que é o zero. É minha vida como Chozo, né? Eu não tenho mais o que fazer, mano. Literalmente, eu não vou ter mais o que fazer. Ah, deixa eu dar uma olhada. Ali. Beleza. Tá bem aqui do lado. Eu só tenho que completar agora a missão com o maninho e pronto. O Mahito. Cara, o Mahito futuramente eu tenho como pegar uma missão com ele, que é pra eu trocar minha cursa de técnica, véi. Aí eu preciso de... Bom, pelo que parece, eu tenho que derrotar ele. Tá ligado? Eu vou deixar essa missão aqui já. Não, eu tenho que derrotar o Kento Nanami. O que vamos, né? Vamos pensar. Atualmente, meu nível de força é bem fácil. Um hit eu derroto, cara. Um hit eu derroto qualquer coisa, mano. Tá bom, dá essa espada aí, porque eu tenho que batalhar contra o Gojo. Vem cá. Caraca, eu peguei tudo, véi, que eu precisava. Nossa, eu literalmente peguei tudo que eu precisava. Isso aqui pode ser uma ótima moeda de troca. Porque eu sou maldição, né? Mas tem pessoas aí que não são maldições. Então, eles precisariam disso. Eu sou... Eu não sou... Pelo que eu sei, eu não sou um corpo amaldiçoado. Eu sou algum tipo de coisa que tenha a ver com mais ou menos isso. Sei lá, um... É algo... É algo diferente. Eu sou uma criação, né? Eu diria. Mas... É, eu não sou nenhum humano, nem... Nem... É, eu sou parte de maldição. Não sei muito bem. Meu personagem é todo estranho, véi. O Tioz é todo esquisito. Deixa eu ver o que mais eu posso completar. Ah, agora é os seis olhos. Finalmente vamos derrotar essa Torugoujo. Agora que eu tenho as três armas, eu consigo derrotar ele, véi. Eu só preciso de acertar nele um tapa e usar meu convergência aqui da maneira correta. E, claro, me explodir, né? Deixa eu ver um negócio. Ah, mas 31 skill points tá ótimo. Joga dois aqui. Joga mais em força. E agora joga mais em vida, mano. Porque vida é sempre muito importante. Pronto. Vida é, tipo, extremamente importante. Vida é muito importante. Onde que eu vou achar agora um Satoru... Ó, tem um Jogo ali na frente. Mas onde que eu vou achar agora um Satoru Gojo? Ó, tem um Sukuna! Mano! Ah, mas eu acho que esse... Ó, peraí. Eu acho que tem uma Moldo Song Grid 1 ali, hein? Ou é Han... Ou é o Hanami? Não, esse Sukuna aqui eu acho que é um Sukuna. É a lojinha do Sukuna. Merda. Mas ali atrás tem uma coisa curiosa. Tá aqui dentro, essa merda. Tá em algum lugar por aqui. Eu tenho que achar. Fiquei curioso agora. Calma aí, lojinha do Sukuna. Eu vou quebrar você rapidinho. Eu acho que tá aqui no andar de cima. Ué, tá ali atrás. Tá correndo. Tá batendo contra alguma coisa. Meu Deus, tem uma Rita também. O Hanami tá ali também. Caraca, é o momento certo de eu completar minha missão. Calma aí, galera. Vem cá. Primeiro eu vou acabar com você. Batendo normal mesmo, porque eu preciso de completar a missão, então. Aí eu posso acabar... Mano, eu posso acabar com os dois, mano, da real, né? Maldito Mahito, cara. Fica enchendo a merda do meu saco. Eu quero... Eu quero muito pegar a maldição do Mahito. Quando o Rony alcançar o nível máximo, eu quero muito virar o Mahito, velho. Tá, você... Eu vou derrotar você numa paulada só, sinceramente. Vem cá. Falou. Desaparece. Me deu o dedo? Agora eu tenho quatro dedos. Eu preciso de... Cinco dedos pra acessar a lojinha do Sukuna aqui. Bom, provavelmente a lojinha do Sukuna alguma coisa de útil tem. Agora eu só tenho que ir atrás de Satoru Gojo. O feiticeiro mais forte, né? Agora a questão é... Por onde eu vou achar Satoru Gojo? Preciso muito de saber onde Satoru Gojo está, velho. Literalmente. Preciso muito mesmo de saber onde Satoru Gojo está. Bom, ali na frente tem uma maldição. Mas nada de Satoru Gojo. Eu vou continuar procurando ele. Oh, corre não. Volta aqui. Cadê? Ele tá batendo contra quem? Eita puta, batendo contra o Sukuna. Calma aí, eu vou te ajudar, amigão. Vou te ajudar do mesmo jeito que eu não vou te ajudar. Eu vou desplodir vocês dois ao mesmo tempo. Ah, merda. Errei o ataque. Sai daqui, maldição chata. Mano, eu posso sair disso aqui com uma abertura. Ele tá sem o infinito dele. Caraca, mas me aproximar da batalha dos dois é difícil demais, cara. Sem contar por causa disso. Olha isso, mano. Me aproximar da batalha dos dois é muito difícil. Deixa eu generar minha vida. Perfeito. Me aproximar da batalha dos dois é muito difícil, velho. Eu preciso de me aproximar pra conseguir dar o hit. Usar o super nova. Cara, eu pensei que ia cair no infinito. Caraca, que mano irritante esse Sukuna, velho. Meu Deus, ele vai derrotar o Satoru Gojo, certeza. Aí, acabou a expansão. Ou ele derrotou o Gojo. Eu tenho que dar um tapa no Gojo antes. Só que se eu der um tapa nele, eu acho que ele vai vir por cima de mim, né? Pô, eu tenho que derrotar o Sukuna, então, velho. É o esquema. Se eu derrotar o Sukuna, eu consigo derrotar o Gojo depois. Só que, pô, o Gojo não deixa eu atacar o Sukuna, mano. Ele é muito bucha, velho. Eu quero muito atacar o Sukuna, mas o Gojo não deixa. Eu tô tentando ajudar ele, velho. Tá uma galera em cima do Sukuna, mano. E ninguém consegue derrotar. Mano, eu vou te atacar aqui. Vai vir você e o Sukuna em cima de mim, né? Tá, é o momento. Tá, eu fui exposto ao infinito. Ai, que merda, mano. Vou ter que apanhar tudo agora, velho. Cara, por favor, só derrota o Sukuna, então, mano. Faz essa boa, velho. Eu tô exposto ao infinito. Derrota o Sukuna, no mínimo. Eita, pô. Não vai derrotar, não, né? Calma. Galera, eu quero só ficar no meio de vocês, mano. Por favor, me deixa no meio de vocês. Aqui. Pronto. Ai, deu o Sukuna. Já era. Agora o Satoru Gojo tá livre. E eu tô na expansão dele, claro, né? Pra ser conveniente, né? Eu fiquei na expansão... Ajudei o cara e fiquei na expansão do cara ainda, velho. Tô exposto ao infinito de novo. Três, dois, um. Dá ali, né? Tá, beleza. Agora eu tenho que derrotar você. Eu tô com a minha convergência? Não, agora eu tô. Mano, você não vai conseguir usar duas expansões de domínio em seguida. Então, vem cá. Deutei. Não. Ficou com um de vida. GG. GG. Caraca, ele fica com um de vida, mano. Completei a minha saga atrás dos seis olhos de derrotar o Satoru Gojo. E tive que derrotar o Sukuna antes, tá? Detalhe bem importante, mano. Mostra que o pai tá bem forte. Agora chegou o momento de pegar a missão aqui com o Gojo. Caraca, tem outro Sukuna ali, mano. Mano, eu vou acabar com ele só de meme. Pronto. Deu até o Sukuna de novo, velho. Caraca, o Sukuna já virou muito bucha pra mim, velho. Tipo, eu posso arrebentar ele. Vem cá, Satoru Gojo. Bom, agora que eu aprendi as coisas do Satoru Gojo, eu tenho dois itens úteis. Um deles é esse aqui, que é o seis olhos. O outro é esse outro aqui. Eu sei que não parece que trocou, mas esse outro aqui que é a expansão de domínio masterizada. Quando eu aprender ela, eu vou aprender que... Ah, expansão de domínio pra quem não tem domínio. Legal. Caraca. Ah, eu tenho sim uma expansão de domínio, mano. E olha só. Caraca, eu quero muito testar isso. Como é que eu desativo? Tá. Mano, que da hora. Eu quero muito testar isso. Deixa eu ver, eu posso desetar agora a minha técnica? Posso. Nossa, que da hora. Eu vou guardar isso aqui. Mano, eu quero muito mostrar isso aqui pra alguém agora. Sai daqui, caramba. Deixa eu testar antes contra um mob. O que isso aqui faz contra mobs? Eles estão todos paralisados. E é isso? Posso atacar eles livremente? Ah, meus ataques pegam em área. Que massa, o sanguezinho vai pegando ao redor. Caraca, minha expansão de domínio é muito roubada. Eu quero muito testar isso contra alguém. Muito, muito mesmo, véi. Agora eu vou até aquela escola Jujutsu. Mostrar pra eles a minha nova expansão de domínio. Quem disse que Chose não tinha expansão de domínio? Iron, você é o primeiro que eu acho aqui, mano. Quero muito te mostrar algo. Tu que manja desse mod inteiro de Jujutsu. Você que fez esse mapa, você vai adorar ver isso. Caraca, expansão de domínio. E não só isso. Olha só. Caraca, hit kill. O que tu achou? Bem foda, cara. Muito errado, né? Eu acabei de liberar, mano. Eu liberei a minha também aqui. A sua é de quem? Do Jujutsu. Ó, tá. Muda algo? Tipo, porque... Sinceramente, não sei. É, eu também não sei o que a expansão de domínio faz. Porque, tipo, pelo que eu entendi na minha, tem uns ataques que eles se tornam, tipo... Olha só. Tá vendo? Tá na minha, né? Ó. Uhum. Tá vendo? Eles pegam, tipo... O efeito é garantido. O efeito é garantido. Exato. Ó. É, sim, sim, sim. Eu sei que eu vou te acertar. Tá ligado? É literalmente isso. Aqui, ó. É literalmente como que eu sei se eu vou te acertar. É, o efeito pelo menos é garantido. A minha, eu não sei o que faz, não. A sua, eu também não entendi o que faz, não. Eu achei que deveria copiar alguma coisa, tipo, permanente, mas não. É. Também acho que não. Eu não entendi qual foi a boa da sua. Eu sei que ia também carregar, algo do tipo assim. Cara, mas foi bem difícil. E, aliás, até agora, eu não peguei o domínio simples. Eu masterizei a expansão de domínio, mas não peguei o domínio simples. Não sei porquê. Você sabe porquê disso? Porque eu... Tenta lançar algum ataque em mim aí. Hum, calma aí que eu tô no... Pronto. Tentei. Não pegou. É, eu copiei seu ataque aqui, mas não sei. É, mas não serviu de nada essa expansão. Não, na verdade, serviu. Você ficou... Você não tomou dano nenhum pra mim. Se eu parava a pensar. Eu também consegui as três armas do tuja. A lâmina invertida. Essa aqui e isso aqui. E também, olha só. Olha isso aqui na minha mão. Olha bem. Isso aqui. Que é o bagulho do... Do Toji e... Os seis olhos de Gojo. Eu derrotei o Gojo. Bem da hora. Você matou o Toji. Eu derrotei o Toji e o Gojo. Que eu tenho com o Pediatra, fiz o Cloud Gifted e os seis olhos. Caraca, tá forte, hein? Hum, hum. Ah, é fácil com o Choso, né? É, sim, sim. É um ataque? Eu não sabia que ele era hit kill. Ele é literalmente um ataque, mano. Se eu quiser derrotar qualquer pessoa, eu consigo derrotar. Qualquer um que lutar contra mim, eu consigo derrotar. Bom, agora tem... Eu fiquei sem o ataque aqui, ó. Ah, mas em mim não dá muito dano, não. É, acho que esse aqui é o mais fraco, né, não? É. Esse é o mais fraco. O mais forte. É, faz sentido. Você teria que ter copiado o Super Nova. Que é esse aqui que eu tô usando. Tenta lançar em mim, calma aí. Deixa eu... Acho que você não vai conseguir copiar o Super Nova. Porque ele precisa do sangue, né? Eu acho que... Mas eu acho que leva a Rita. Calma aí. Eu acho que leva a Rika junto também. Vem cá. Calma. Eu vou tentar usar. Deixa ela vir. É, realmente. É bem forte. Caraca, levou você e a Rika num tapa só. É muito forte isso. É tipo, muito forte. Será que eu consigo copiar? Conseguiu? Não sei. É Super Nova que se chama. Você tiver um ataque chamado desse. Mas você tem que ativar isso aqui antes. Pior que eu perco quando eu morro. Então não vai. Eu posso tentar... Será que é que eu tente? Fazer que você pegue ele? Eu vou só usar só um tapping, ó. Eita, porra. É, não funciona muito não. É, esquece que eu disse. Eu não sabia que um tapping só já derrotava. Cara. Cara, eu não sei se você vai conseguir... Caraca, você é muito roubado. É muito roubado. Cara, eu não sei se você vai conseguir pegar o ataque. Porque ele usa sangue, né? É, realmente. Tem que ter vida pra usar ele. E tem que ter tipo... E é a bolinha de sangue que eu invoco. É, realmente é. Não consigo fazer nada. É, então. Você tem que ter essas bolinhas... Tá vendo essa bolinha de sangue atrás de mim? Você tem que ter elas. Elas é o passo necessário pra poder usar esse ataque. Senão ele só... Ativa e não faz nada. Tu tem uma... Reverse... Net Tank, né? Tipo, eu seguro o botão de coisa. De quê? De... Calma aí, deixa eu lembrar o nome. Tem que ter que reverse. Até o máximo. É que tipo, antes na atualização do Jujutsu Cast GT, Tinha como você mudar o ataque, tá ligado? Daí, tipo... Do sangue ganhava uma... Tipo, uma flecha de sangue. Então, eu não sei onde é que faz isso. É... Eu acho que mudou, viu? É. Eu vou ter que ver isso aí depois. Não. Ah, olha só. Conseguiu? Fiz o em Ancet, mas eu acho que eu não ganhei nada, não. Posso tentar ver. Eu tenho esse ataque, continua normal. Esse aqui mudou, viu? O piercing block... Ah, virou piercing arma. É esse aqui. É isso aí, tá. Mas não é tão forte, não. É da hora, mas não é tão forte. Tipo, deve ser forte. Eu acho que pegou só uma em mim, viu? Eu acho que não é várias, não, mano. Deixa eu ver. Tá, calma. Eu recupero a minha vida aqui. Recuperar a tua vida aí. Deixa eu ver qual que é o ataque. Não é esse. Deve ser esse aqui. É esse aqui. Tá vendo? É uma só. Que eu carrego e solto. É, não dá. Eu fico com 10 de vida, mas não mata, não. É, não é hit kill. Hit kill é só a super nova mesmo, que é essa bagunça aqui. É, a super nova também é um bote pra caraca. Só que quando tá com técnica inata, não dá hit kill, né? É, sim, sim. Então eu saio perdendo. Compensa eu usá-la do mesmo jeito. Compensa a flecha, eu acho. Compensa a flecha? Tenta usar ela. Eu vi. Não, mas tem uma flecha aqui, ó. É, essa mesmo. Só que você não consegue invocar. Consegue. Ah não, consegue sim. Caraca. Dá muito dano ou não? Não, dá bem pouco. Suas técnicas copiadas dão bem pouco. Você tá muito forte, então... É, pode ser. Bom, valeu aí. Eu queria testar a minha expansão de domínio e ver o quão forte ela era. E realmente, ela é muito... Pois é, tá roubada. Mano, o Chouzo é muito roubado. Eu não sabia que ele era tão forte assim, mano. Tipo... Eu também não. Ele é muito absurdo. Eu acho que ele é um dos mais fortes que eu vi aqui no mod. Até agora. É, pra dar hit kill, né? Aham. Bom, eu vejo você depois. É isso aí. Bom, agora eu tenho que ir lá com o Sukuna e completar, porque eu quero saber o que tem na lojinha dele, né? Caraca! Pra trocar a técnica, pô. 128. Oh, falando em trocar a técnica. Eu consigo pegar um livrinho agora. Eu completei a missão, não? Ah, não. Não completei. Então não deu last hit no Nanami. É, eu não dei o last hit no Nanami. Troca. Mas, eu tenho muita esmeralda. Precisa de... Eu tenho 64, mais 31. Talvez se eu fizer alguns trabalhinhos aí, eu consigo comprar o livrinho lá no Sukuna e alterar, porque eu acho que já peguei o máximo do Chouzo. Eu consegui, tipo, literalmente extrair o máximo de força do personagem. E, de fato, eu acho que ele é o mais forte desse mod, por conta disso. Do ataque hit-kill. É ridículo de forte, velho. Não tem como sobreviver a isso. É só eu ter mais vida que todo mundo que eu derroto qualquer pessoa em um hit.